Boas pessoal daqui Falou formoras e sejam bem vindos a Minecraft No GTA 5 Ou tecnicamente GTA 5 no Minecraft Hoje estamos de volta pessoal Porque o jogo foi supostamente atualizado E eu quero chegar a 1 milhão de dólares E esse aqui é tipo um GTA Lá está é um jogo super divertido Deixem-lhe super gostei pessoal para trazer mais Eu conto com o vosso apoio pessoal Nós vamos tentar arrepender o nosso dinheiro dos clubes Aquilo está tipo em nível alto Vamos certamente ganhar imenso dinheiro pessoal E lá está eu acho que vou chegar a 1 milhão Eu já estou lá faltam 250 mil É o grande objetivo digamos assim Ok nós temos aqui alguns carros mas eu não estou a ver Pessoas o jogo foi atualizado Acho que existem novas casas Eu acho que foi atualizado pelo menos Agora nós podemos tipo assaltar pessoas Na rua mas Imediatamente quando eu estou a tentar Mostrar isso não há absolutamente ninguém na rua Vamos só buscar o nosso dinheiro pessoal Nós vamos aqui ao clube eu cheguei ao nível máximo E como eu sou todo do clube pessoal Eu descobri agora como eu sou do ano Eu posso passar pelo detector de metais Ele diz bem vindo chefe E ele não quer saber Não está cá ninguém O que é que se passa? Ok vamos até à parte do staff basicamente Vamos aqui até à área do boss E vê se nós temos dinheiro aqui suficiente para chegar a 1 milhão Temos 142 mil Estamos com 885 mil 880 Estamos podres de rico pessoal Vamos tentar em só a nossa outra casa E depois vamos comprar o resto Eu queria comprar novas casas Para ver se tem finalmente o raio Eu queria basicamente um helicóptero pessoal E acho que supostamente pelas imagens E o que seja Isso sim é um helicóptero Eu não sei se ele não foi implementado Ou o que se passa Mas nós ainda não conseguimos encontrar Vamos tentar ir aqui à loja de armas Não vamos comprar uma arma Eu acho que hoje não vamos estar a saltar um banco Nós literalmente ganhamos mais dinheiro A investir o nosso dinheiro Em lojas basicamente E se nós viemos agora aqui Eu não preciso comprar armas Eu não me parece pelo menos Vamos clicar aqui E temos Acho que chegamos a 1 milhão 1 milhão e 17 mil 605 Estamos milionários pessoal É o que significa Passámos a um estatuto de milionário Já éramos Porque tecnicamente Temos as lojas que valem Valem dinheiro e tudo mais Mas vocês percebem Nós temos basicamente agora Tentar assaltar uma pessoa Eu queria só experimentar isso É uma das coisas novas Eu tentei não procurar muito Para tentarmos descobrir Mas isto é uma coisa que não acontecia antes Definitivamente Nós podemos tipo Pegar na nossa arma Aproximar-nos de alguém Ok Ela está a tentar fugir de mim É! Isto é um assalto! Sai daqui antes que eu chamo a polícia Ok Ela não parece... Ela está a correr Ela foi contra a parede Ok Eu não sei se ela não vai dar... Ela deu-me o dinheiro Tirou o dinheiro para o chão E ganhámos 24 dólares E chamou a polícia Lá está Util certo? Toma! Dá-me o teu dinheiro! Sai daqui antes que eu chame a polícia Ok Pode... Ah! Não! Não! Ok Devemos resistir Ou dar... Ok O que é que acontece se não resistir pessoal? Vamos só ver Eu fui... Eu fui preso Busted Ok É quase um wasted pessoal Mas é diferente Eu espero não perder as armas Eu espero não perder as armas Mas... Oh! Agora vamos parar à prisão Ok Ahm... Estou 25 segundos preso na prisão Isto é novo? Fui parar à prisão Não! Deixa-me sair daqui Ok... Eu posso sair? Não! Eu não sei onde é que a prisão é sequer Eu acho que não existe prisão no jogo Eu estou a ver... Através das paredes Lá está! Eu sou muito... Ahm... Muito... Muito ninja Eu não consigo no entanto ver O que é que está nas outras células Eu só queria saber O que é que vai acontecer Quando acabarem os 25 segundos Eu... Possivelmente para o meio Yep... Ok... Serviste o teu tempo Podes ir embora E perdemos as armas? Não! Porque... Ok... Perdemos as armas todas? Eu não acredito Existem pessoal aqui algumas lojas novas Que nós vamos tentar comprar E tentar basicamente Ver quanto é que... O que é que nós obtemos Se nós comprámos em casa Uma delas... Eu não sei Eu acho que era aqui ao lado Exatamente... Temos aqui até o Lamborghini E acho que é uma das casas mais caras Eu acho pelo menos Eu não tenho a certeza É esta... É... Clica no é? Uma penthouse com reparação de elite Custa 75 mil dólares Eu vou perder uma milhão Mas... Vamos comprar Não tenho dinheiro na... Ok... Eu tenho que ter dinheiro na carteira pessoal Eu acho que vou levantar o dinheiro de todos Porque eu quero comprar... Eu quero comprar tudo basicamente E agora posso... Já posso dar uma perrada nele? Ah... Estava a aparecer ali pessoal O indicador tipo de... Do tiro e tudo mais Eu pensava que já dava para... Para... Dar socos em alguém Porque eu não tenho armas Levantei todo o meu dinheiro pessoal Só para comprarmos todas as casas Vamos ver Ok... Bye Uh... Compramos! Eu vou comprar tudo Eu não sei se vai ser neste episodio Mas... Vamos comprar tudo O que conseguimos Ok... Esta casa tem alguma coisa diferente Eu tenho aqui um... Um medkit Ahm... Temos aqui um computador Pela primeira vez Mas eu... Ou será que já tínhamos antes? Ah... E aqui dá para gravar É a cama Eu pensava que dava para... Guardar dinheiro tipo no cofre Mas eu estava... Estava simplesmente a dormir E a casa é igual Eu estava à espera de algo melhor Estava ali um armário à direita Mas eu suponho que não tem... Nada de novo Eu devia só rapidamente só... Vamos só dormir até... Até de manhã Só porque... Acho que isto não dá para... Não dá para fazer nada Ok... Vamos só dormir aqui até de manhã A forma para saber se está de manhã pessoal É se as janelas estiverem... Amarelas Uh... Significa que está a entrar o sol É algo assim Cá está Significa que está de dia pessoal É a melhor forma... Ah... De acordar Ok... Vamos tentar agora pessoal Comprar o resto das casas E temos aqui o nosso Lamborghini Obviamente pessoal Que vem com a casa Nós só estamos a roubar Porque... É... Eu não faço ideia Porque é que estamos a tentar roubar Uma coisa que nós já temos Na realidade não é pessoal Eu roubei o Lamborghini e nós Temos ali também uma entrada Vamos só ver rapidamente Será que aquilo dá para ir para um helicóptero? Eu acho... Eu vou desistir pessoal Se isto não der Vou entrar aqui Se calhar Eu vou desistir Isto é para o telhado Não tem... Não... Ok... Eu não sei se há... Se nós conseguimos Se calhar tem que ser... Tem que vir numa próxima atualização Ou algo assim mas... Hum... Ok... Vamos tentar comprar o resto das coisas Nós temos um Lamborghini Temos um milhão na mão Vamos ver aqui... Ah... Havia uma casa super cara Pessoal... Super cara mesmo Quando eu digo super cara Eu acho que é a casa mais cara E é estúpido Vocês já vão perceber Porque é esta casa Esta casa é mais cara Muito mais cara Que uma penthouse Certo? Ok... Ela tem que ser ótima Vejam... É uma casa com um design moderno Construída... Ah... Na... No exterior da cidade O que é que pode ser melhor? Custa 350 mil dólares Vamos ver o que é que isto é Eu estou arrependido já 300... Custou... Ok... Pessoal nos juntaram melhor Ok... Custou... Não é assim tão... Oh... Valeu a pena... Eu acho que eles se enganaram Esta casa tem dois andares Tem uma câmara de vigilância agora? Oh... Isto sim é uma casa a sério No entanto Eu não sei se dá para interagir Com alguma coisa pessoal Mas isto é uma casa a GTA 5 É uma casa... A Grand Theft Auto Ok... Cá em cima... Temos que expõe os outros quartos Ah... Olhem para isto O computador... What? Temos aqui um cofre gigante Temos aqui armadura Será que eu posso usar? Ah... Porque nós podemos apanhar a vida Eu só queria saber se nós podemos apanhar a armadura Para... Para regenerar a armadura Ah... Ok... Isto não dá para usar Eu acho que continua só dá para utilizar pessoal A cama Pelo menos tem dois andares pessoal Eu acho que nós vamos sair daqui Porque eu acho que não podemos fazer mais nada E vamos ver o que é que... O que é que acontece de lá fora Eu acho que esta é a casa mais cara Que existe A casa tem dois andares realmente Mas é... É um pouco estranho Parece maior por dentro Do que por fora Certo? Ou será que estou... Estou a ficar louco? Ah... Estas casas são para comprar? Eu acho que não Tendo uma bola de basquete Nós podemos jogar provavelmente Possivelmente Ah... É? Mais ou menos Deve-me pôr tapear Futebol pessoal Não sei o que é Ok... Esta casa dá para comprar Esta é a nossa Esta é uma casa que nós já tínhamos comprado Ah... E aquela não dá Nós podemos comprar agora um clube Ah... Mas é parte complicada É que eu não faço ideia Se nós não temos Colocar o dinheiro no banco Ah... Eu acho que é o dinheiro no banco Que nós temos que utilizar Para comprar discotecas E bares E tudo mais Portanto vamos colocar metade Espera... Só tenho 600 mil Não! Ah... Queremos colocar 300 mil Eu tenho tudo Eu tenho um milhão Ok... O dinheiro vai tão rápido Mas comprámos a cidade toda De certa forma Portanto... Dê-me o dinheiro de volta Isto é tão mal Eu sou tipo... Eu estou a roubar aos pobres Ok... Ela deu-me o dinheiro? Não! Toma! Ok... Polícia... Isto não é bom Eu estou a brincar Polícia vai-te embora Ok... Vamos tentar entrar rapidamente no bar Antes que alguém me mate Ah... Ah... Ela passou do nada Toma! Não! Está indo já! Várias vezes! Ok... Está bem... Ah... Eu acho que havia aqui um bar pessoal Supostamente Mas podemos entrar para fugir Está aqui um bar? Vamos tentar comprar pessoal Eu vou comprar tudo Venom o dono da cidade Basicamente Temos aqui... Acho que membros do nosso gangue Ah... Eles têm olhos azuis pessoal Foi o que eu descobri Os gangues rivais Têm olhos verdes Nós Temos olhos azuis O nosso gangue tem olhos azuis Nós temos que... Salvá-los basicamente Ok... Podemos comprar Ah... Vamos ver... Quanto é? 45 mil! Fácil! E qual é que deve ser o nome pessoal? Vocês perguntam Vai ser o... Fenobar? Ou... Ou bar da fenarquia? Fenarquia... O bar Eu sou ótimo com o nome Eu peço desculpa pessoal Mas pelo menos toda a gente sabe Onde é que têm de ir para... Para beber... Ah... Bacon? Eu não faço ideia Eu peço desculpa pessoal Nós não podemos beber álcool? Ah... Ok... Foi um bocado estranho da forma que eu disse Mas... Não dá Pelo menos nós comprámos um bar pessoal E agora já não temos a polícia atrás de nós Portanto foi um dois em um Foi ótimo O que é que nós podemos comprar mais pessoal? Eu não... Eu não faço ideia Podemos comprar... Esta... Senhora! Dá-me dinheiro! Ok... Ela atirou o dinheiro para o chão Ótimo! Obrigado! Dá-me dinheiro! Atirou para o chão! Obrigado! Vamos correr! Corre! Antes que eles... Antes que eles chamem a polícia? Eu não faço ideia como é que isto funciona Às vezes a polícia vem Outras vezes não Ok... Eu não sei se nós temos mais alguma coisa para comprar mas... Temos ali uma loja de roupas que talvez dê... Temos aqui outra loja... Será que nós podemos matar estes daqui? Podemos! Eles fazem parte do gang rival pessoal! Vamos matar! Oh! Não! Ok! Está a brincar! Está a brincar! Espero que vocês tenham gostado Se quiserem ver mais Como sempre pessoal deixem super gostei Eu conto com o vosso apoio Bora tentar chegar aos 1000 Gostei na primeira hora pessoal Hoje eu tenho gostado de algo... Alguém mais Portanto só vai ter um episódio Só vai ter um vídeo mas... Amanhã tenho um grande especial de Hello Neighbor para vocês E de um outro jogo de novo Muito obrigado pela vossa roupinha Um abraço E até à próxima!